e daí galerinha beleza então galerinha tô aí no phishing plant de novo então dessa vez quero trazer para vocês a informação aqui da nova atualização que teve né da 1.1.0 então até já já foi anteriormente aí a atualização né foi mais cedo aí mas eu por problemas particulares e profissionais e não não consegui né fazer o vídeo zinho antes mas até foi bom né para eu pegar algumas informações e para tentar passar para vocês então a respeito da atualização mas antes disso eu queria fazer um agradecimento especial aqui uma pessoa que até já era para ter feito agradecimento mas como tá bem corrido para mim esses últimos dias aí eu não tive oportunidade né então quero aproveitar aqui agora com a chegada da nova atualização fazendo o vídeo zinho dela e aproveitando e agradecendo né ao cargames então eu quero agradecer ele para quem não conhece o cargames foi um dos pioneiros aí a a fornecer né informações do phishing plant aí para o pessoal do brasil aqui então o jogo aqui no brasil não tinha muita informação né do jogo para os brasileiros que jogavam né o phishing plant ele foi um dos caras que que começou né a fornecer esse tipo de informação do jogo e com certeza foi muito útil para muita gente né principalmente para mim que eu aprendi muito com os vídeos dele né quando ele gostava e foi assim foi uma das principais referências que eu tive né para poder aprender a jogar o jogo então já tinha ele como né já era fãzaço dele antes mesmo né por ele fornecer essas informações que me ajudava muito né na época e e hoje em dia muito mais né hoje muito mais pela pela pelo que ele fez né para o canal rt pesca né no canal dele lá então o cargames pessoal ele é fez um ele fez um vídeo exclusivo lá no canal dele é de indicação do rt pesca do canal do rt pesca então quero aqui agradecer de coração é a a a indicação que ele que ele colocou no no canal dele lá do rt pesca né então como eu falei me deixou muito feliz né muito mas muito feliz mesmo a o reconhecimento de um cara que pra mim foi uma referência de um cara que pra mim foi uma referência então muito obrigado ao cargames eu agradeço de coração aí o que né o que você faz palavras que você usou lá no teu vídeo né o incentivo que você deu né pra continuar com os vídeos né então pra isso pra mim foi muito gratificante né como eu falei ouvir isso de uma pessoa que pra mim uma referência que foi uma referência e continua sendo né muito gratificante muito feliz tô fiquei nossa fiquei feliz pra caramba de de saber que uma pessoa que eu eu gosto tanto e e me ajudou muito acha o que que ela acha do canal do rt pesca então muito obrigado ao cargames é muito legal o vídeo lá fiquei bem muito feliz de verdade e eu quero também a vou deixar aí na descrição do vídeo quero aproveitar aí e convidar os novos né os novos jogadores aí do fishing plant que não tiveram oportunidade ainda de conhecer o canal do cargames vou deixar na descrição do vídeo aí o link lá para vocês entrarem não no canal dele lá ele tem tutorial para iniciante né é tutorial é uma raiz né que se cria dentro do produto que seria o jogo né o fishing plant então qualquer tutorial que seja a respeito do jogo ele vai se tornar uma raiz então é independente da atualização que vir para o jogo a esse tutorial ele não vai perder o valor dele né então porque é você só tem a ganhar informações com 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 a com os tutoriais seja ele mais antigos os mais atualizados né o que muda no jogo é só atualização de equipamento que às vezes implementa uma outra uma outra uma outra função né no jogo outros equipamentos que eles implementam dentro do jogo mas a raiz né o tutorial básico do jogo então isso aí não vai mudar nunca né então qualquer tutorial que vocês peguem na internet vai ser muito útil para vocês né então assistam lá os tutoriais dele é muito legal muito até hoje eu assisto lá quando né quando eu tô passando pelo canal dele lá eu gosto de ver os vídeos então vou deixar aí na descrição vocês conhecem lá se inscreve no canal do cargames lá que um cara gente boa para caramba gostava como falei já era fanzaço dele antes agora que ele reconhece o trabalho de pesca e não tem como ser diferente agora muito mais sou fã do cara então obrigado né pelas palavras que usou lá por indicar o rps e pessoal de uma passadinha no canal dele lá e olha o conteúdo que ele tem de fichim plant lá que certamente vocês vão gostar bom voltando aqui para o para atualização do jogo então então o seguinte pessoal eles implementaram nessa atualização da 1.1.0 o a né a opção de de caiaque né para você transitar em alguns lados e eles colocaram também é três peixes novos dentro do fichim plant os caiaques pessoal eles usaram cinco dias navegáveis aqui nos mapas para poder transitar com o caiaque então não são todos os mapas né que eles colocaram são apenas cinco mapas eles escolheram cinco mapas para colocar dentro os caiaques dentro dos mapas né para poder transitar com eles eu é eu vi eles falando que iriam ser oito vias navegáveis né no futuro aí então eu não sei se eles vão implementar em mais algum dos outros mapas restante que falta ou em algum mapa futuro que deve vir para o jogo né então isso eles não não informaram mas provavelmente eles vão aumentar né o os mapas aí para transitar com o caiaque então esses mapas aqui são o seguinte pessoal eles colocaram aqui em nova york então vocês estão vendo aqui ó estamos no lago de nova york agora eles colocaram um símbolo aqui que é possível vocês utilizar caiaque nesse lago então se vocês irem num que não tem ele não vai ter informação então quando tiver informação ali é porque é possível você transitar com o caiaque dentro do lago então eles fizeram isso no lago de nova york no lago de michigan no lago de da califórnia no oregon daqui e no lago de alberta são esses cinco lagos aí que podem ser transitado né dentro do dos lagos aí né o o caiaque em relação aos peixes em alberta eles colocaram uma espécie de peixe essa aqui aqui a lake with fish que é tem a comum a de troféu e a única eles implementaram a aqui em michigan um peixe chamado clear musk me parece que esse peixe que é um peixe que vai dar bem grande também se eu não daí eles colocaram em nova york um outro peixe aqui até muito semelhante com o olay né com o picão verde que é esse peixe aqui ó onde que tá esse aqui ó o sauger então ele vai ter também de comum de troféu e de único ainda não se tem informação né os horários que pegam esses peixe troféu e único e os comuns é mais a gente vai ter que tá descobrindo aí por enquanto né enquanto não tem informação dele é como que faz para pegar é e como que e aonde que ele pega os horários certinho aí os peixes maiores então aqui dentro do inventário pessoal aqui dentro dessa página do mapa aqui não teve nenhuma outra alteração né considerável a não ser essas esses símbolos aqui e os peixes novos né dentro do lado então vou lá para Nova York na verdade eu fui para lá para dar uma conferida para ver como tava né e tal e acabei voltando né para mostrar para vocês aqui e agora eu vou para lá de novo para mostrar a como que ficou a a jogabilidade com o caiaque então vamos esperar chegar no lado então durante o dia como eu falei não tive tempo de fazer o videozinho antes né mostrando a atualização eu acabei acompanhando durante o dia dentro do possível aí com alguns vídeos é e atualização e e parte de algumas lives aí que eu consegui ver né da lá do maurinho da MSR games assistiu uma boa parte da live que eu terminar de assistir lá a live dele ele tava inclusive até em aqui em Nova York então é consegui é já ver mais ou menos é como que funcionava e tal né o jogo dei uma passadinha também deu uma olhadinha no canal do Lepontelo lá até eu vou deixar na descrição do vídeo aí pessoal esses canais aí que são parceiro aí do web de pesca então para quem não conhece eu vou deixar aí na descrição do vídeo aí a o link né desses canais para vocês estarem acompanhando aí também né a outras opções aí outras outras informações que é sempre bom né obter informações aí dentro do jogo para poder pescar de boa né e interagir né tem um pessoal muito bacana aí que está fazendo esse tipo de trabalho aí que vale a pena conferir então pessoal eu vou deixar aí até eu quero mandar um abraço e eu quero mandar um abraço aí para o pessoal lá da da CGB Lepontelo games sempre que eu dou uma passadinha lá no na live deles lá o cara fala bem para caramba do canal do arp pesca reconhece lá também o trabalho então isso deixa muito feliz né ó como eu falei lá no no vídeo no no começo lá que tá falando do vídeo do car games né então é uma felicidade para a gente quando as pessoas reconhecem o trabalho né que a gente tá fazendo que tá sendo útil né o que a gente tá colocando aí na na internet então ir lá no canal do CGB Lepontelo ele não é diferente né ele sempre que eu tô lá ele fala bem no canal e e fala os amigos dele lá pros cara que estão junto com ele lá indica o canal do arp pesca então não tem como eu não vir aqui não falar do cara não deixar o meu abraço para ele indicar o canal dele também aqui no no canal do arp pesca vou deixar na descrição visite lá certamente vocês vão vão gostar e se inscrevam lá no canal dele e acompanha as lives né porque tem muita informação boa lá que ele tá passando do fishing planet está fazendo excelentes lives lá com muita informação inclusive com um tutoriais de para iniciante né de os peixes então tá muito show de bola lá live dele e ano maurinho também nem se fala né eu já falei do vídeo passado e do do da msr games lá eu sou parceiraço deles vai e tô dentro do grupo deles e agora o maurinho também tá fazendo um tutorial básico aí para aí né de todos os lados então vale a pena conferir aí esse pessoal para quem não conhece ainda então dá uma olhadinha na descrição aí vai estar os canais que eu indico vocês visitarem lá e se inscreverem porque certamente vocês vão gostar bom então pessoal já como falei já acompanhei a live deles lá já tô mais ou menos por dentro do que que aconteceu aqui dentro do lago né até vim dar uma passeada aqui claro que tem muita coisa que eu vou ter que ainda né jogar para saber como ficou e tal para depois passar outras informações e pelo que eu entendi da atualização do jogo né o a partir do caiaque o que que eles acabaram é implementando como que eles fizeram a implementação do caiaque dentro do Fishing Plant aqui do jogo é o seguinte pessoal vocês podem adquirir a o caiaque de duas maneiras vocês podem alugar esse caiaque durante um dia de pesca ou vocês podem comprar o caiaque é pela DLC que eles forneceram lá a opção de compra com dinheiro real então são essas duas opções vocês não precisam comprar com dinheiro real vocês podem usar o dinheiro do jogo apesar que pelo que eu entendi e eu senti aqui ficou um pouquinho caro né para visitar os mapas com caiaque então aí vocês vão ter que colocar na balança aí o que que você tem de dinheiro quando vocês vão ganhar dentro do mapa quando vocês vão gastar para saber se vai valer a pena vocês pescarem com caiaque é claro que agora a novidade todo mundo vai querer usar o caiaque né eu acho que é válido né tem que aproveitar a mesma atualização e e usar né e aproveitar aí e curtir o caiaque mas é na minha opinião pelo que eu entendi do jogo pelo que eu vi né o a questão é eu cheguei à conclusão que para você adquirir uma uma evolução aí dentro do do jogo eu achei o caiaque assim uma certa meio desnecessário assim você utilizar o caiaque para obter XP dinheiro então o caiaque serviu mais para você chegar em ponto que você quer chegar e não consegue ou para fazer uma pesca diferente né mas se você quiser obter mais dinheiro e mais XP né o XP é igual né mas se você quiser fazer mais dinheiro para poder comprar outros equipamentos e tal né evoluir dentro do jogo eu achei o caiaque um pouco salgado você pagar né eu tô achando que vocês vão acabar é gastando muito dinheiro com aluguel de caiaque e não vão acabar pegando tanto peixe quanto vocês pescar no barranco é como como vocês estavam pescando antes no pio ou no barranco né por dois motivos porque você se você estiver dentro do caiaque vocês vão ter um tempo de percurso para vocês irem onde vocês quiserem e cada tempo de percurso vocês vão gastar tempo do jogo então como o caiaque ele é contabilizado pelo dia do jogo então você alugou às cinco horas da manhã de um dia aqui para pescar dentro do lago quando você fechar o teu saco de peixe que você precisa vir ao dia ele já vai ele já vai solicitar uma nova um novo aluguel do caiaque se você quiser então é por isso que eu falei que vocês têm que dar uma né dá uma olhada aí para saber o que que realmente vai valer a pena para quem tem um saco de peixe pequeno para pescar nos lagos eu acho que vai ficar bem salgadinho assim para manter o caiaque né eu acho que vai vai ter um lucro muito baixo se tiver lucro né dentro do lado então tem que tomar muito cuidado agora quem tem pouco dinheiro aí quem não quem tá tentando economizar aí para comprar equipamento para usar o caiaque em só em situação extrema aí que queira pescar um peixe específico aí ou chegar em um lugar pescar que não queira né porque só pescar por pescar dentro do caiaque eu não vi muita vantagem assim em relação a lucro né então aí fica a opção né de cada um mas eu particularmente para iniciante o caiaque é um é um vai problema aí na 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 trajetória aí do cara que quer evoluir o jogo mas o atualização tá aí o caiaque tá aí então vocês use né é dentro do jogo conforme as condições de vocês né se vocês acharem que dá para usar de boa meta o cacete lá que que tá bem legal a jogabilidade com o caiaque mas como falei o o mapa de nova york é um dos mapas mais barato para utilizar o caiaque eu não visitei outros mapas é como falei só vir aqui agora até eu vou tentar como eu saí voltei provavelmente eu vou ter que alugar de novo né o caiaque a gente vai ver junto né como que é como que vai estar ali a a solicitação do aluguel mas pelo primeiro por informações que eu obtive por exemplo em michigan né é a utilização do caiaque lá tá quatro mil por mês por dia dependendo do dia não sei se é o primeiro segundo dia uma coisa assim você vai pagar quatro mil de diária então dependendo o tempo que você pescar lá é é bem carinho aí para manter o caiaque dentro do dentro do lago né bom pessoal então eles colocaram a informação aqui ó é aonde que você pode ir para pegar o caiaque viram que aqui não tem então aqui não vai ter a opção nem de vocês soltarem o caiaque de vocês e é e o caiaque não vai tá aqui ele vai tá do lado desse pier aqui vocês tem que ir nesse ponto de pesca para poder chegar até o caiaque e então não sei se que eu falei né pessoal eu tava falando em relação a compra do caiaque que eles deram essa opção né de você comprar com dinheiro de jogo é dinheiro de jogo não é dinheiro real então é uma dlc que vai comprar nessa dlc se eu não me engano ele vai vir três três caiaques de cor indiferente então até vou entrar em uma sala reservada aqui para não 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 atrapalhar o pessoal que está lá e também para mandar novelagem no nosso serviço de trinta é o seguinte então o caiaque está ali do lado de lado ele vai dar uma informação assim ó falei para ir né para vocês apertaram ele para ir para solicitar então o aluguel do caiaque então aqui está a solicitação de caiaque e tal né e aqui está o valor que vocês vão pagar para adquirir né o aluguel do caiaque então está aqui 950 de dinheiro antes de que vier né adquirir e vai ficar aqui para adquirir né o caiaque então tá aqui já estamos dentro do caiaque e para andar com o caiaque não tem erro é só ir para frente né ele vai ele vai andar com o caiaque nos lados ali acessando o teclado lateral do teclado ali ele vai movimentar o caiaque para onde vocês quiserem ir fazer o caiaque é bem legal pessoal tem show de bola ficou eu acho que superou as expectativas né de todo mundo bem bem da ótima bom quando você chegar num ponto que você queira parar aí ele vai até vai aparecer uma informação lá para vocês mas vocês vão apertar a tecla Z para aparecer aqui ó ele vai apagar lá então aí vocês apertam a tecla Z ele vai apertar o caiaque no lugar ele vai soltar um peso lá né dentro do lado onde ele vai permanecer o caiaque parado ele vai se movimentar talvez de um lado para o outro mas ele não vai seguir em frente né e essa informação ela vai estar aqui ó aqui ela vai estar em informação quando ele vai estar apoiado né no caso aqui ó ele vai fazer o caiaque parado aqui ó ele vai dar uma informação que tá apertado você apertar lá de novo para você poder andar de novo você vai se soltar aí ele vai dar informação aqui que vai ficar livre aqui ó você pode andar de boa então se você parar e apontar quando você for remar ó ele já vai dar uma informação lá em cima porque você tem que soltar o apoio né porque senão ele vai andar com ele travado né vai andar com ele com freio de mão puxada então vocês precisam apertar a tecla Z para andar tecla Z para apertar é e com a letra R e você traz o seu equipamento de peça para poder passar então tirando alguma dúvida com o que eu não entendi que o pessoal já teve né em relação a um equipamento vocês vão poder trazer quantos equipamentos que quiserem né para dentro do caiaque não tem limite de vara né você pode trazer quantos que tiver não tem vantagem não tem problema nenhum você vai poder trocar né os cantinhos com o quanto que tiver para poder jogar então sair pessoal bem legalzinho né ficou bem da hora a atualização agora é só sentir né jogar para ver se realmente ficou mais fácil de pegar o trigo tem provavelmente tem provavelmente o que é que tem que ter esse tipo de mirro agora no lado você só vai ter acesso a ele sem o caiaque sem o caiaque das coisas não sei se vai ter possível pegar ele né porque às vezes não tem informação ainda mas pelo que eu já dei uma olhada aí nesse canal ele vai poder pegar só em cima do caiaque então é uma dificuldade a mais né é um incentivo de pessoal usar o caiaque e comprar DLC né mas agora só pensando para a gente ir descobrindo né o que foi a coisa assim então era isso pessoal eu acho que era isso que eu queria mostrar só a jogabilidade com o caiaque aqui ó ele é uma barrinha de força que tem aqui então você vai conforme você vai remar ele vai perdendo força né então se eu não estou enganado é a tecla shift do teclado né que aperta para ele um pouquinho mais rápido né a tecla feitada aí não vai mais difícil feitar ele do apoio e acertou mais eu tenho a tecla azul ele vai aí fica ficando mais rápido né ele vai consumindo mais energia quando ele tiver baixa energia vai ter que parar para descansar um pouquinho para ele recuperar energia e continuar a remar mas é bem tranquilo não tem erro não tem dificuldade nenhuma né só é só pegar aí os meus vídeos bom pessoal falei aí da atualização então era esse objetivo né do vídeo vou mostrar a atualização aqui do do jogo fiz o agradecimento que eu precisava fazer para o car games lá de novo muito obrigado a ele vou indicar aí também a o cgb le pontelo o canal dele lá umas lives né o maurinho nem se fala né sempre falando dele aqui e e também vai estar aí na descrição para vocês acompanhar as lives deles e vou deixar um abraço a todos então espero que tenham gostado da atualização e para quem vai jogar ainda espero que goste né e nós estamos aí continuar agora em busca dos peixes aí das novas das novas descobertas dentro do jogo e dentro conforme eu vou pegando as informações eu vou repassando para vocês aí dentro do possível beleza pessoal então é isso um abraço a todos aí muito obrigado a aí quem assistiu o vídeo é espero que como falei espero que tenha ficado bom né atualização vou agora dar continuidade na pescaria né para ver como ficou e trazer as informações novas aí para para vocês aí dentro do possível beleza valeu um abraço a todos então e até mais